Música Oi gente, tudo bem? Eu sou o Rodrigo pela Alaska e estou aqui na feira em Fortaleza pela Concheira Pros Pétidos. E o principal é a gente mostrar os lançamentos, né? O site é porque a gente não dá garotos, mas as garotas querem saber as novidades, não é verdade? Então vamos lá. A principal novidade que a gente está vendo aqui hoje é o escama progressiva sem fome. Ontem a gente fez o cabelo de uma grávida e anteontem a gente fez o cabelo de uma criança de 10 anos. Então é muito legal porque a gente tem muitas adolescentes, né? De 14, 15, 16 anos que estão aí no nosso site e que querem realmente saber que a mãe não deixou fazer progressiva, que ele tem fórmula. E essa, a Brazilian Brush. Brazilian Brush da Concheira Pros Pétidos não tem fórmula. Legal, galera? Então se vocês tiverem alguma coisa, vocês podem entrar numa... E aí